Olá, neste vídeo vou explicar como fazer a instalação e configuração do Virtual PC 2007. Neste vídeo vamos ter também o conceito prático e teórico sobre o tema. Vamos ao conceito teórico. Então, muito bem, no conceito teórico, vamos ver então a virtualização de sistemas operacionais. Uma solução para quem não tem muita infraestrutura para testes ou até mesmo para criação de VPS. No sistema virtual, numa máquina virtual, por exemplo, a gente tem essas configurações para fazer uma máquina virtual, para virtualizar um computador dentro de outro computador. E é claro que a gente tem essas configurações, mas também temos a configuração de software também, que é o exemplo de uma linguagem que, no caso do pessoal, hoje em dia, é mais comum, né? Que todo mundo fala mais, é o Java, por exemplo. O Java, ele roda todos os códigos ou bytecodes dentro de uma máquina virtual, né? No caso, é uma máquina virtual, no caso, software, né? E o de hardware, por exemplo, é o Virtual PC, que a gente vai ver hoje como fazer a instalação e configuração do Virtual PC. Então, continuando, né? O que é virtualização? O conceito de virtualização é assim. Virtualização é o conceito de tornar virtual, tanto a parte de software, quanto a parte do hardware, ou hardware, no caso, né? Essa virtualização, ela é assim, nesse caso, né? A gente pode virtualizar tanto o software, no caso do, digamos que, do Java, né? Que é um exemplo de software virtualizado, né? No caso, os códigos rodam dentro de uma máquina virtual, no caso, o software. E o hardware, no caso do Virtual PC, VMware e VirtualBox, né? A gente virtualiza esse hardware pra poder fazer a instalação de um sistema operacional dentro dessa máquina virtual. De acordo com o site Tecmundo, virtualizar hardware significa, abrindo aspas, a virtualização de hardware consiste em rodar vários sistemas operacionais na mesma máquina. Isso é possível com o uso de programas específicos que geram máquinas virtuais, no caso, o Virtual Machines ou VMs. Estas emulam os componentes físicos de um PC, possibilitando que um sistema operacional diferente seja instalado em cada uma delas. No caso do Virtual PC, VMware, essa definição é a mais clara que eu pude ter em relação à virtualização de sistema operacional, né? Por que virtualizar? A virtualização é importante tanto pra estudos, por exemplo, você pode instalar uma máquina virtual, um sistema operacional dentro de uma máquina virtual, pra poder fazer os testes com esse sistema. Pra estudos, né? De sistemas operacionais, quanto pra criação de servidores virtuais, como, por exemplo, os servidores VPS, que usam os recursos de virtualização pra entregar serviços de internet, sem que precise usar servidores dedicados pro serviço de internet. Por exemplo, você roda o Apache HTTP Server dentro de uma máquina virtual, dentro de um sistema operacional, dentro da máquina virtual, né? Isso economiza o hardware, porque você não vai precisar de um servidor dedicado exclusivamente pra hospedar uma página na internet. Você pode hospedar isso dentro de uma máquina virtual, não ocupa tanto o espaço, e também não vai ocupar tantas máquinas pra fazer. É útil também pra estudos, né? A máquina virtual, é virtualizar sistemas pra testar um sistema operacional, pro meio acadêmico, né? Por exemplo. E no meio comercial, como foi citado, a venda de servidores do tipo VPS, pra hospedagem de sites, servidor proxy, servidor VPN, entre outros tipos de servidores disponíveis hoje. É muito comum a gente ver máquinas virtuais em data centers, por exemplo. É muito comum também a gente, pra virtualização, né? Que é o VPS. E é muito comum também colocar esses servidores dentro de outros servidores pra fazer virtualização. No caso, quem trabalha bastante nessa área de informática, sabe que a virtualização é útil também pra hospedagem de sites, pra hospedagem de VPS, né? Que é o Virtual Private Server. Pra quem não tá situado muito bem com VPS, funciona assim. Você contrata, por exemplo, uma empresa de hospedagem, de site ou de hosts, né? E essa empresa de hospedagem, eles vendem também hospedagem em VPS. VPS é a máquina virtual, digamos que é Virtual Private Server, ou seja, servidor virtual privado. Você tem dentro de um servidor, ou dentro de um data center, você tem uma máquina virtual rodando dentro de um servidor que roda dentro de um data center. Aí as pessoas podem vender essa hospedagem desse VPS, né? Dessa máquina virtual. Você paga daí pra ter um VPS nesse servidor na internet. Virtualização com o Microsoft Virtual PC 2007. Informações importantes. Por que virtualizar com... Por que usar o Virtual PC 2007? Bom, por alguns motivos, por exemplo, se seu sistema operacional for o Windows XP, o Windows Server 2003, ou até mais antigo. Por exemplo, as versões mais novas do Virtual PC não estão disponíveis pra sistemas mais antigos. Por isso, o uso do Virtual PC, no caso, nesse exemplo, o Virtual PC 2007. O Virtual PC 2007, vocês vão conseguir baixar ele. Pra sistemas... Vão poder instalar em sistemas Windows XP, Windows ME, 2000, 2003 Server, 2000 Server também. E ele é bastante útil pra esses sistemas, já que não temos o Virtual PC. A versão mais atual dele é pra Windows Vista, no caso do Virtual PC mais recente, né? Lançado pela Microsoft. Ele só tá disponível pra Windows Vistas, Windows 7, no caso 7, né? Windows Server 2008 e 2012. Sendo que alguns servers da Microsoft também usam sistemas do tipo Hyper-V, né? Máquinas virtuais do tipo Hyper-V. Que é pra virtualização de múltiplas máquinas virtuais, principalmente em sistemas, por exemplo, Windows Server 2008 Enterprise Edition. Pra Windows Server 2008 Data Center Edition. É mais comum o Hyper-V. Informações técnicas, então, do Virtual PC. O sistema físico, ou sistema real, ou sistema hospedeiro, ele tem que ter, no mínimo, 1 GB de memória RAM. E o processador acima de 1 GHz. Compatibilidade com virtualização de hardware, que é opcional. E além do básico, acesso à internet, placa de som, placa de vídeo, rede, entre outros. Pro Virtual PC, é isso, tá? Não tem muito o que fazer com a relação das características técnicas. Pois ele tem, digamos que, ele pode rodar em máquinas com o mínimo recomendado. Da teoria prática, então, com o Virtual PC, com isso eu digo que a virtualização é importante. Tanto pro meio acadêmico, no caso, fazer testes, né? O meio acadêmico do teste, com diversos sistemas operacionais diferentes. Até mesmo, pra meio comercial, pois com a virtualização, alguns sites podem ser hospedados em máquinas virtuais, reduzindo o custo com servidores e gastos desnecessários em diversos data centers pelo mundo. Resumindo, então, a parte teórica. Virtualização é importante para diversos segmentos, tanto dos testes de forma acadêmica, quanto de forma comercial. Vimos, também, que a virtualização pode ser tanto pelo software, quanto pelo hardware. No caso, o software, o software, no caso, pode ser comparado, por exemplo, o Java, né? Que roda dentro de... esse código roda dentro de uma máquina virtual. E, pelo hardware, o Virtual PC, Virtual Box, VMware. Existem diversos tipos de máquinas virtuais, que a que será usada hoje é o Virtual PC. Finalizando, então, vamos à parte prática da virtualização. Muito bem. Então, até a parte prática do Virtual PC. A gente vai instalar e configurar o Virtual PC 2007. Então, vimos o conceito teórico sobre virtualização, Virtual PC e tudo mais. Agora, vamos, então, ao conceito prático, que a gente vai, então, falar como que você vai começar a fazer a instalação do Virtual PC. Como que você vai começar a gerenciar o Virtual PC. Então, vamos fazer a configuração. Primeira coisa, vamos fazer o download do Virtual PC. O Virtual PC, vocês podem encontrar no site, por exemplo, do... Baixa aqui, .com.br, barra download, Microsoft Virtual PC. Vindo aqui no download, você clica aqui, ó, ou baixe sem o instalador do baixa aqui. Clica nele. Ele já vai baixar o setup.exe para fazer o download do Virtual PC. E vamos aguardar, então, enquanto ele faz o download aqui do Virtual PC. Em relação ao download, então, do aplicativo, ele não é muito pesado, em visto, assim, de uma conexão, por exemplo, de 1 MB de internet. No caso, ele tem aí por volta de 30.4 MB. E na minha conexão aqui de 2 MB, com um pouquinho aí de 1 e pouquinho, 2, ele está baixando aí com uma velocidade até razoável de... Vai levar em torno aí de uns entre 5 a 10 minutos para baixar com uma velocidade como essa, né? Dependendo da sua velocidade de conexão com a internet. O ideal não é usar o Virtual PC ou, né, no caso, outros aplicativos, servidor ou outros sistemas com internet como franquia, por causa que a franquia pode atrapalhar quando você for fazer download e tudo mais, configurações, né? Então, não é bom ter muita coisa assim para impedir o acesso, né? Então, ele já está terminando aqui de fazer o download do aplicativo. E daqui a pouquinho a gente vai executar esse aplicativo, né? O setup.exe, para fazer a instalação do Virtual PC. Neste tutorial aqui que eu estou fazendo sobre o Virtual PC, né? Instalação, configuração... E também a gente teve o conceito teórico de virtualização também, sobre o Virtual PC. Bom, terminando então de fazer o download aí do Virtual PC, né? O instalador. Vamos então dar duplo clique aqui no setup.exe. Ele vai primeiro detectar o sistema operacional, mas... Enfim... Esse aplicativo, daí ele começa a instalação do Virtual PC, né? Bom, nessa tela é só clicar em Next. Quando você rodar o Virtual PC 2007 em sistemas operacionais do tipo Windows Server 2000, 2003, 2003R2, ele vai dar esse aviso. Então, você pode clicar OK e ignorar o aviso sem problema nenhum. Sistemas operacionais com Windows 2000, que não seja o 2000 Server, 2000XP, ME, entre outros, o aviso não aparece porque o Virtual PC é um sistema cliente, né? É um sistema virtual que ele não é recomendado para o Windows Server 2000 e 2003R2, mas... Mesmo assim, ele instala tudo certinho, normal, tá bom? Então, se você tem o Windows Server 2003, 2003R2, 2000, não tem problema. Você pode instalar sem nenhum problema o Virtual PC. Nessa tela, você... No caso, se você souber um pouco de inglês, você vai ler esse contrato. E vai clicar na... Vai marcar a opção... I accept the terms of intelligence agreement. E clica no botão Next. Aqui, ele vai colocar o usuário, né? O nome de... O seu nome de usuário. A organização, no caso, o nome de organização que você colocou no computador, quando você instalou ele. O Product Key aqui, como ele é um produto grátis da Microsoft, um virtualizador grátis, essa parte aqui, para marcar, para digitar a Product Key, ela está assim, acinzentada, não é por menos, tá bom? Então, install this application for any own users to computer, all users. Esse all users aqui marcado, isso significa que, para todos os clientes, ou melhor, para todos os usuários do computador, o administrador, o convidado e outros, terão esse aplicativo no desktop ou no menu iniciar, né? Se você marcar a opção Only For Me, administrador, ou seja, eu como usuário administrador, só eu vou poder executar o aplicativo Virtual PC. Aliás, só eu vou ter o atalhozinho do Virtual PC na minha área de trabalho também, ou no meu menu iniciar. Vamos clicar, então, em Next. Lógico, marcando essa opção aqui, Anyone User Sys Computer, então, para todos os usuários, ou seja, All Users. A gente clica em Next, com essa opção marcada. Aqui nessa telinha, você pode clicar aqui em Change, e escolher um diretório diferente do seu sistema, para fazer a instalação do Virtual PC. Não é recomendado modificação, aliás, não é uma coisa assim que seja necessário modificar o diretório da instalação do Virtual PC. Porém, você pode fazer essa modificação, clicando aqui em Change, e marcando, clicando nessa setinha, e escolhendo uma pasta do seu sistema, para fazer a instalação do Virtual PC, que não seja aquela pasta padrão do Virtual PC, que fica em C, Arquivo de Programas, Virtual PC e tal. Então, eu vou escolher uma pasta diferente, só para mostrar que é possível instalar o Virtual PC em um pendrive, alguma coisa assim, e deixar em uma pasta diferente, não no C, Arquivo de Programas, Virtual PC. Eu clico, então, em Install. Se você fizer essa modificação, não tem problema nenhum, mas, por padrão, vamos deixar na pasta padrão, para a instalação do Virtual PC, né? Até para não surgir nenhum problema de compatibilidade, de execução do aplicativo. Mas você pode, por exemplo, ter um HD diferente e instalar o Virtual PC tranquilamente. Agora, então, ele está fazendo a instalação, detectando os drivers e instalando as configurações, né? No caso. Muito bem, o Virtual PC 2007 está instalado, então, clicamos em Finish. Muito bem, agora, o que a gente vai fazer? Vamos em Iniciar, todos os programas, Microsoft Virtual PC, e vamos, então, começar o gerenciamento. Ele vai dar esse avisozinho, toda vez que você abriu o Virtual PC, se não for o sistema Windows Server 2000, 2003, 2003 R2, né? Ele vai dar esse avisozinho aqui, você vai marcar essa opção, Don't Show This Message Again, e clica no botão OK. Ele vai te dar um assistentezinho, também, para você criar uma máquina virtual, tá? Mas, por enquanto, vamos deixar isso, por enquanto, para depois. E vamos clicar em Cancel aqui, para não começar, por enquanto, agora. Esse gerenciador aqui, é o Virtual PC Console, que é o gerenciador de máquinas virtuais do Virtual PC. Clicando aqui, em File Options, vamos mudar primeiro a linguagem do Virtual PC. Clica aqui em Language, seleciona Spanish. Se você falar em espanhol, por exemplo, é uma ótima opção, tá? E clica OK. Isso vai mudar o Virtual PC para uma linguagem mais próxima do português, que é o espanhol, né? Que a gente tem até o... Com o espanhol, a gente tem um pouquinho de entendimento, assim, porque ele é bem parecido. Não é igual, mas ele é parecido com o português. Ou seja, algumas palavras dá para entender um pouquinho, né? Diferente do inglês, que muita coisa não se entende. Então, vou fechar o Virtual PC, e vou abrir ele novamente lá no menu Iniciar, todos os programas Microsoft e Virtual PC. Ele vai te dar agora o assistente para novo equipamento virtual, né? Ele dá até uma descrição em inglês, em espanhol, dizendo o seguinte. Assistente para novo equipo virtual. Este é o assistente para novo equipo virtual. Vamos clicar, então, em seguinte. Criar um equipo virtual, criar um equipamento virtual, né? Você pode usar esta opção, oferece uma guia sobre a configuração básica necessária para criar um novo equipamento virtual, uma máquina virtual. Ou, então, se eu tivesse uma configuração num arquivo .vmc, Eu poderia usar uma configuração pré-determinada para criar um arquivo virtual. Ou, se eu já tiver o arquivo .vmc, que é o arquivo de máquina virtual, Eu seleciono a opção agregar um equipo virtual existente. Bom, como eu não tenho nenhum arquivo .vmc, eu vou clicar na opção criar um equipo virtual. Então, depois desta opção marcada, criar um equipo virtual, clique em seguinte. Nombre e ubicación, esta parte aqui, é para você dar um nome para a sua máquina virtual. E, clicando aqui em examinar, você vai poder salvar este arquivo de configuração de máquina virtual, Em uma pasta diferente da pasta, meus documentos, mis equipos virtuales, tá? É, clicando em salvar, você salva a configuração da máquina virtual. Eu vou deixar, então, na pasta padrão, né? E vou, digitar um nome de máquina aqui, por exemplo, o Windows Server 2003. E clica no botão seguinte. O sistema operacional, ele, como eu dei o nome de máquina de Windows Server 2003, Então, ele já vai ter o nome de máquina, é, o nome ali, como Windows Server 2003. Nesta parte aqui, daí, se não for um sistema Windows Server 2003, você pode clicar aqui, E selecionar Windows 98, NST Workstation, Windows 2000, XP, OS barra 2, Windows Vistas, Windows NT Server, Windows 2000, Windows 2003, Windows Server 2003, Ou, outro sistema operacional. Se eu selecionar outro sistema operacional, aqui, daí eu vou ter que fazer uma configuração manual também, tá? Eu vou botar, então, o Windows Server 2003, que é uma máquina que eu vou rodar aqui agora. Clica em seguinte. É, ele diz que a RAM, a memória RAM recomendada, é 256 MB de memória RAM. Questão da memória RAM. É, a memória RAM, é, usada no equipamento virtual, é, digamos assim, O seu sistema tem, digamos que, 4 GB de memória, isso em memória RAM. É, é, se você usar, esses 4 GB de memória, pro seu computador real, você vai ter que separar. Se você separar, por exemplo, 256 MB de RAM, você estará alocando, nessa configuração aqui, Eu vou clicar, então, ajustar a memória RAM, da máquina virtual para, digamos assim, Eu vou estabelecer a memória RAM pra esse equipamento virtual com um valor. Eu tenho aqui, já pré-determinado, ó, um valor até 3.712. Se eu marcar todo esse valor aqui, ó, ele já dá a mensagenzinha aqui, É possível que o equipamento, que a máquina virtual, apresente problemas de rendimento, né? Aliás, a máquina virtual, a máquina real, apresente problemas de rendimento, Se você colocar mais que 3.496 MB como RAM, como memória RAM. É, então, isso significa que, se você, por exemplo, tiver um sistema de 4 GB de RAM, Você vai estar alocando, esses, é, parte desses 4 GB para a máquina virtual. E a outra parte vai ficar alocada para o sistema operacional real. O sistema operacional virtual, é, o sistema virtual, ele vai, é, alocar essa memória aqui, de memória RAM, né? Digamos que eu coloque aqui, então, 2048 de RAM, eu vou botar aqui, 2048. Ele vai estar alocando, dos meus 4 GB, ele, dos meus 4 GB de RAM, ele vai estar alocando 2 GB de RAM. É, 2048 MB é 2 GB de RAM, tá? Se eu estiver alocando aqui, 1024 MB, ele vai estar alocando 1 GB da memória RAM, para a minha máquina, é, virtual. Esses 1 GB de RAM, de 4 GB, reservo 1, ou seja, eu tiro 1 GB de RAM da memória, Eu fico com apenas 3 GB de RAM para rodar outras máquinas virtuais, ou as aplicações do meu sistema operacional. Alocando, então, 2 GB de RAM, ou 2048 MB de RAM, eu estarei alocando 2 GB de RAM para a máquina virtual, e separando 2 GB de RAM para a máquina real, e aplicativos, ou outras máquinas virtuais que venham a ser configuradas também. Se eu tiver um sistema de 4 GB, e separar 3096 MB de RAM, que é 3 GB de RAM, eu vou estar deixando 1 GB separado para o sistema operacional e aplicações, ou máquinas virtuais futuras, e 3 GB de RAM para a máquina virtual. Se você tiver 1 GB de RAM, você só pode criar máquinas virtuais com até, no máximo, o que eu recomendo é o seguinte, se você tiver 1 GB de RAM, você só vai poder alocar memória suficiente para 256 MB, no máximo 512 MB, senão a máquina real vai ficar muito pesada, muito mesmo. Se você tiver 2 GB de RAM, você vai reservar, no máximo, 1 GB de RAM para a máquina virtual, ou máquinas virtuais, você não vai poder criar, por exemplo, mais de 2 máquinas virtuais com 1 GB de RAM. O total de 1 GB de RAM é para 1, 2, 3, 4 máquinas virtuais. Estou botando esses valores para máquinas virtuais. Todas, somando todas as máquinas virtuais abertas no mesmo, digamos que você tenha 4 máquinas de 256 MB, então você vai somar essas 4 memórias de 4 máquinas virtuais e vai fazer a conta final. Isso é para otimizar o seu sistema, tanto a sua máquina virtual, quanto a sua máquina real, para que ambas as máquinas, tanto a virtual como a real, não fique sem memória, sem espaço ou alocação na memória. Se você tiver 4 GB de RAM, que é o meu caso, 4 GB de RAM, você vai poder selecionar 2.048, no máximo, 3.096 MB de memória RAM. Se você tiver 8 GB, aí você já vai poder alocar 4.092 MB de RAM ou 4 GB de memória. E é sempre metade, metade, metade ou 75% da memória. No máximo, você reserva 75% da memória para a máquina virtual. Só que, por exemplo, se você reservar 75% da memória para a máquina virtual total, para uma só máquina, você só vai poder executar uma máquina. Se você executar duas máquinas, daí o sistema já fica pesado, porque é aquela questão que máquinas virtuais abertas somam na diferença entre as máquinas. no meu sistema com 4 GB de RAM, vou selecionar 2.048 para ela não ficar muito pesada, já que eu estou usando o aplicativo de gravação de vídeo. Clicando em SEGUINTE, depois da explicação, a gente vai deixar marcado a opção 1 disco duro virtual existente, ou seja, um disco rígido virtual existente, ou se você tiver já um disco rígido, você vai marcar a opção 1 novo disco virtual existente, um disco rígido virtual existente. Se você não tem o disco virtual, o HD virtual, no caso o arquivinho, você vai deixar marcada essa opção aqui, 1 disco duro virtual, ou melhor, desculpem, é um novo disco duro virtual, um novo disco, no caso virtual, e clica em SEGUINTE, ele já vai me dar o caminho de onde ele vai salvar esse documento, esse arquivinho, no caso Windows Server 2003, harddisk.vhd, eu vou botar então, o tamanho máximo de disco rígido virtual, é 130.557 megabytes de espaço, com mais desse valor, você nunca vai conseguir fazer um disco virtual, um arquivinho do disco virtual, com esse valor acima de 130.557 megabytes de RAM, que dá aí por volta de um 127 giga de RAM, é, de RAM, é, um 127 giga de espaço, né, gigabytes. Clicando então em SEGUINTE, você já pode finalizar então, a finalização do assistente para novo equipamento virtual, máquina virtual. Clica em FINALIZAR, aqui no CONSOL, a gente já tem o Windows Server 2003, você vai clicar então em CONFIGURACION, aqui temos a configuração da máquina virtual, Windows Server 2003, com 2 gigas de RAM, aí tem um HD aqui com Windows Server 2003 harddisk, né, que ele vai ficar nesse caminho aqui, a gente pode incluir mais um HD, e outro HD, são, é, três HDs, um para boot do sistema operacional, um de reserva, se você quiser fazer um, e outro de reserva, se você quiser fazer outro. É, discos para de, 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 alguma coisa assim, aí você pode habilitar aqui, é, os discos, nessa opção marcada, eles armazenam os arquivos, é, usados em uma máquina virtual, né, no arquivo .vmc, tá, unidade de CD e DVD, daí você vai colocar assim, controlador secundário, daí conectar a unidade de CD e DVD, ao controlador IDE secundário, essa opção marcada, ela vai conectar o seu, drive de CD e DVD, na máquina virtual, você vai poder, rodar uma máquina virtual, rodar a máquina virtual, com, ah, o CD dentro do drive CD, físico, né, real, e, também temos a controlador de disquete, que daí você pode detectar a disquete automaticamente, as portas com 1, com 2, LPT1, e a rede, na parte de rede, você vai selecionar aqui, um, se você quiser apenas, um adaptador de rede, nenhum, para nenhuma, nenhum adaptador de rede, a máquina não vai ter conexão, um, você vai selecionar aqui, a opção, sem conectar, ou seja, a máquina vai, ser iniciada, sem conexão, com a internet, somente local, conexão somente local, ela vai ter comunicação, da máquina virtual, para a máquina virtual, não vai, poder se comunicar, com a máquina real, e nem com máquinas, na internet, é, ateros, no caso aqui, ateros L2, fecha a internet, essa opção marcada, vai selecionar, o seu, drive, de rede, para que o, a conexão com a internet, seja estabelecida, entre a sua máquina real, e a máquina virtual, e máquinas na internet, tá, e rede compartilhada NAT, a rede compartilhada NAT, significa que ele vai receber, um endereço de IP, que não é válido, para a sua rede, que está o computador, tá, ele não vai ser, compatível com, IPs da rede, do computador, nem na internet, mas ele vai ter um NAT, ou seja, você selecionando essa opção, é, vai ter que configurar o NAT, desse, dessa máquina virtual, a máquina virtual, vai receber o IP, esse IP não vai, se comunicar diretamente, com a máquina real, e nem com a máquina na internet, ele vai conectar-se, através de um IP, criado, pelo virtual PC, para, está conectando a internet, através de NAT, ou seja, o IP da máquina local, não vai ser o mesmo, da virtual, e vice-versa, por via de dúvidas, se você tiver alguma dúvida, em relação, a, esse, essa configuração, aqui, da rede, você pode deixar, selecionado, a Teros L2, fecha internet, ou, o seu controlador, de, hardware, de, rede, marcado, no caso, aparece L2, fecha internet, qualquer coisa, que aparecer aqui, que você, identificar, a sua placa, de rede, do seu computador, significa, que ele, já está, apto, a, conectar-se, com, o seu computador, e com, máquinas na internet, e ter conexão, com a internet, isso, claro, se você, tiver, o DHCP, habilitado, e toda aquela, configuração, do modem, que já é uma, outra coisa, na rede, você tem, provavelmente, habilitado, já, se você, selecionar, aqui, dois, três, ou, quatro, você, estará, habilitando, dois, três, ou, quatro, adaptadores, de rede, para, esse, virtual, pc, aí, você, pode, selecionar, local, somente, e, o, ateros L2, fecha internet, que é, sua, plaquinha, de, a, plaquinha, de rede, né, a, de dúvidas, né, sonido, o, som, é, se, habilitado, ele, vai ser, possível, ouvir, receber, e, ouvir, som, da, máquina, virtual, o, som, de, log off, os, windows, media player, a, player, de, áudio, você, vai, poder, ouvir, vai, poder, tocar, música, dentro, da, máquina, virtual, e, essa, máquina, virtual, por si, só, vai, poder, transmitir, esse, som, da, máquina, virtual, para, máquina, real, habilitado, essa, opção, aqui, é, essa, interação, da, máquina, virtual, para, real, com, a, configuração, do, som, vai, ser, automática, com, isso, aqui, desabilitado, a, máquina, virtual, pode, executar, qualquer, som, que, não, vai, ser, possível, transmitir, o, som, da, máquina, virtual, para, máquina, e, nem, da, máquina, real, para, virtual, em, caso, de, gravação, virtualização, por, hardware, é, essa, opção, aqui, ela, está, desabilitado, por, default, mas, é, por, definição, né, por, comum, é, mas, você, pode, habilitar, isso, lá, no, console, do, virtual, PC, tá, que, daí, já, vou, mostrar, daqui, a, pouquinho, hoje, esqueci, mostrar, que, fui, pro, fui, pro, virtual, PC, logo, de, cara, assim, acabei, esquecendo, tá, mas, isso, aqui, eu, mostro, daqui, a, pouquinho, o, mouse, ele, vai, usar, integração, do, ponteiro, do, mouse, vou, precisar, clicar, na, máquina, virtual, aquela, coisa, toda, né, as, pastas, compartilhadas, posso, criar, aqui, umas, pastas, compartilhadas, e, essa, pasta, compartilhada, vai, poder, então, por si, só, transmitir, os, arquivos, da, máquina, real, para, máquina, virtual, e, da, máquina, virtual, para, real, pantala, ou, a, pantala, é, no, caso, a, tela, a, tela, você, pode, marcar, essa, opção, aqui, para, iniciar, sempre, esse, equipamento, virtual, essa, opções, modificação, tamanho, de, janela, do, equipamento, da, máquina, virtual, permitir, qualquer, resolução, de, tela, essa, opção, mais, recomendada, que, daí, você, vai, poder, puxar, vai, poder, ajustar, a, tela, da, máquina, virtual, conforme, suas, preferências, é, usar, somente, a, resolução, de, de, tela, standard, essa, resolução, tela, ela, vai, tela, inteira, provavelmente, tá, e, ou, usar, a, resolução, da, tela, do, sistema, operacional, é, real, né, no caso, ocultar, a, barra, de, menu, do, equipamento, virtual, da, máquina, virtual, é, a, barrinha, de, cima, de, menu, que, vocês, vão, ver, daqui a, pouquinho, ela, vai, poder, ser, ocultada, com, essa, opção, marcada, também, temos, a, opção, ocultar, barra, de, status, ou, de, estado, do, equipamento, da, máquina, virtual, é, tem, uma, barrinha, embaixo, vocês, vão, ver, isso, na, tela, que, ele, vai, poder, ocultar, essa, barrinha, de, status, de, estado, né, no, caso, e, se, você, clicar, no, botão, fechar, ou, ser, encerrar, né, cerrar, é, da, máquina, virtual, vai, ser, mostrado, uma, mensagem, você, deseja, guardar, estado, encerrar, ou, simplesmente, desligar, a, máquina, virtual, guardar, estado, como, se, fosse, hibernar, máquina, virtual, para, que, quando, você, subir, ou, ligar, máquina, virtual, ela, já, venha, com, digamos, o que foi, salvo, anteriormente, né, o estado, o status de sistema, que foi salvo, anteriormente, clicando no botão, aceptar, ou, aceitar, você, salva as configurações, deste, é, deste, dessa máquina virtual, na opção, artivo, opciones, a gente, então, tem as seguintes opções, restaurar, início, é, restaurar, tá, opção, marcado aqui, restaurar, equipamentos, ou máquinas virtuais, ao iniciar, o virtual pc, é, se você, hibernou, a máquina virtual, ou, salvou, o estado de sistema, né, como, como, queiram chamar, ela, vai ser, restaurada, quando, você, abrir o virtual pc, o console, do virtual pc, ah, rendimento, ah, o tempo de cpu, funciona assim, digamos, que você, é, tenha, minimizado, a máquina virtual, e deixou ela aqui, na barrinha, minimizado, aqui embaixo, se você minimizar, ele tem a opção de, todos os equipamentos, ou máquinas virtuais, em execução, elas recebem o mesmo tempo, da cpu, ou, tem a opção aqui, dar mais tempo, a cpu, no caso do equipamento, ou da máquina virtual, com a, a tela, ou a, a janelinha, ativa, né, se você, tiver ela maximizada, ela, vai estar, em execução, na máxima velocidade, usando toda a capacidade, de processamento, se você, minimizar ela, com essa opção ativa, aqui, ela, vai ser, digamos que, atrasada, o, rendimento dela, vai ser, diminuído, ela, não vai consumir, tanto o processador, do computador, e, pausar, os equipamentos virtuais, né, as máquinas virtuais, com as telas, não ativas, com a janelinha, não ativa, ou seja, sempre que você, minimizar, ou, a, máquina virtual, em execução, ela, vai ser, automaticamente, pausada, se você, maximizar, né, se você minimizar, ela, vai, dar uma pausa, se você, maximizar, ela, vai continuar, ativo, normalmente, então, todos os, equipamentos, ou máquinas virtuais, vão receber, o mesmo tempo, da CPU, no processador, então, ele vai receber, aqui, o mesmo tempo, tá, marcando essa opção, aqui, quando o virtual PC, está, sendo, executado, em segundo plano, é, executar, o virtual PC, a máxima velocidade, se você, for, dar prioridades, ao processo, do sistema, operacional, host, né, ou, no caso, o sistema local, ou, o sistema, real, ele vai, digamos que, se você tiver, por exemplo, um aplicativo aberto, alguma coisa assim, que estiver consumindo, muita, CPU, aí, ele vai, é, digamos que, dar uma paralisada, ele vai, ele vai, dar mais tempo, no CPU, para os aplicativos, do que, para o virtual PC, tá, virtualização, por hardware, essa opção aqui, marcada, a opção, habilitar virtualização, assistida por hardware, é, se tiver, em nota, que a virtualização, assistida por hardware, não está disponível, no equipamento, real, na máquina real, então, você não habilita, essa opção, porque, pode dar problema, se tiver, aqui, dizendo assim, que está disponível, é, só, marcar, que a virtualização, assistida por hardware, ele vai, usar recursos, de virtualização, de hardware, do seu sistema, para, a máquina virtual, se tiver, qualquer recurso, de virtualização, ativo, no seu sistema, ele vai, estar, habilitando, para essa máquina virtual, aqui, a opção, marcada, ajustar a resolução, de tela, para esse equipamento, host, no caso, para que, ele vai, ajustar a resolução, na verdade, né, ele vai ajustar, você vai poder, definir um tamanho, pré-determinado, para a máquina virtual, o som, essa questão, do som, aqui, é, se você estiver, executando, por exemplo, o Windows Media Player, dentro da máquina virtual, se você, minimizar, a máquina virtual, o som, para de ser, executado, ou seja, o Windows Media Player, vai continuar, rodando, o som, vai continuar, tocando o som, mas, não será, possível, ouvir, o som, da máquina virtual, se a máquina virtual, estiver, minimizada, se ela estiver, maximizada, você vai poder, ouvir, desmarcando, essa opção, ela não, vai silenciar, ou seja, você vai, minimizar, a máquina virtual, e o som, vai continuar, tocando, normalmente, tá, as mensagens, aqui, então, se eu, marcar, essa opção, não mostrar, nenhuma mensagem, é, mensagem, tipo, ah, não tem, a máquina, não tem, não foi encontrado, o arquivo do, HD, ou não foi, feito isso, aquilo, ele vai mostrar, as mensagens, se não, é, deixar, essa opção, marcada, se deixar, a opção, marcada, ela não vai, nenhuma mensagem, do, virtual, pc, a tecla, de, é, é, você vai, selecionar, isso aqui, e vai, por exemplo, clicar, f12, qualquer coisa, do gênero, porque, essa questão, é, se você, clicar, por exemplo, na máquina virtual, ela vai, capturar o mouse, se você, apertar, por exemplo, eu selecionei, f12, e cliquei, f12, sempre que você, clicar, f12, por exemplo, ele vai, transferir, o ponteiro, do mouse, da máquina virtual, para real, isso, se não tiver, os adicionais, para convidado, no, no, nesse, virtual pc, né, e permitir, as combinações, de teclas, de windows, em, no sistema, operacional, convidado, no host, ou, na, tela cheia, eu vou deixar, então, essa opção, marcada aqui, né, para permitir, combinações, de teclas, do windows, no sistema, operacional, convidado, tá, e, no mouse, daí, no caso, eu posso, é, clicar, na, máquina virtual, né, para ele, capturar, o ponteiro do mouse, ou, eu posso, só mover, o ponteiro, dentro, da, máquina virtual, no, equipamento virtual, né, no caso, a, segurança, aí, no caso, é, o virtual pc, ele tem a opção, de que você, é, possa, requerir, uma permissão, uma senha, de administrador, quando, os usuários, comuns, como convidado, for modificar, essas opções, aqui, opções, configuração, assistente, para novo equipamento virtual, máquina virtual, ou assistente, para novo disco virtual, né, e o idioma, foi selecionado, o espanhol, mas, você pode, selecionar, outro idioma, aqui também, e, clicar em, aceptar, aí, vimos, então, o menu, ativo, a gente, pode criar, um novo, máquina virtual, a gente, pode, criar um disco virtual, também, temos as opções, e, sair do aplicativo, a ação, aqui, selecionado, essa, máquina virtual, aqui, você pode, iniciar, pausar, reiniciar, quitar, é, apagar a máquina, tá, você vai apagar a máquina, virtual, do disco rígido, temos a configuração, e as propriedades, as propriedades, vai mostrar para vocês, a, configuração, e as informações, da máquina virtual, no menu, a ajuda, ou ajuda, temos aqui, ajuda do virtual pc, virtual pc, na internet, e acerca, de virtual pc, aí temos todas as informações, aqui, referentes, ao virtual pc, clicando em novo, você vai criar, uma nova máquina virtual, clicando na configuração, você vai configurar, a máquina virtual, quitar, você vai apagar, a máquina do disco, e, iniciar, inicia, máquina virtual, ao iniciar, a máquina virtual, ela aparece, essa tela, para vocês, aqui, aqui embaixo, a barra de, configuração, de status, de rede, é, pastas, virtuais, né, no caso, pastas compartilhadas, é, disco rígido, é, CD, é, essa, essa barra aqui, é o status do virtual pc, a barra de cima, é a barra de menu, que eu mostrei, para vocês, lá no console, de como, é, alterar, essa máquina, para que ela, não exiba, essas duas barras, né, de cima, e de baixo, tá, então, aqui no menu ação, a gente tem, a tela inteira, é, control alt del, temos aqui, pausar, é, f12 mais p, mas você pode, clicar aqui, para pausar, restaurar, encerrar, é, clicando nessa opção, aqui, você vai instalar, o, virtual machine additions, que é os adicionais, para você, arrastar o mouse, e arrastar o arquivo, e tal, para dentro da máquina virtual, da máquina virtual, para real, para real, para virtual, e as propriedades, da máquina aqui, tá, editar, aqui, nós temos, selecionar tudo, configuração, é, em CD, você vai vir aqui, e vai capturar, uma imagem, uma imagem de ISO, para fazer a instalação, do sistema operacional, em disquete, você pode capturar, uma imagem de disquete, para estar, é, fazendo backup, de arquivos, e tal, até mesmo, a SR, né, do sistema, aí, temos o menu, ajuda, com as informações, virtual PC, para fazer uma instalação, no sistema virtual, a gente, então, reinicia a máquina, aqui, clicando em restaurar, é para reiniciar, tá, apertando a tecla, DEL, eu não apertei, a tempo, mas, vamos ter que restaurar, novamente, apertando a tecla, DEL, você entra, no setup, então, apertando a tecla, DELETE, errei, é, aqui, então, tem as informações, aqui, do sistema, né, no caso, que você pode, alterar a data e hora, no caso, aqui, a data do sistema, em ADVANCED, você tem IDE, Configuration, que daí, você vai poder, colocar aqui, então, Primary IDE Channel, é o hard disk, depois, você tem, o not detected, depois, o CD-ROM, e o not detected, Flup Configuration, daí, você tem a configuração, do disquete, você pode vir aqui, clicar enter, e disable, para desabilitar a configuração, e, Boot Settings Configuration, aqui, at boot, disable, aqui, você colocando, enable, ele vai aparecer, informações do boot, tá, power, aí, você pode, desabilitar alguma coisinha, aqui, boot, é, boot device priority, no boot device priority, você, apertando enter, você vai selecionar, a ordem de boot, do seu sistema, primeiro, para CD-ROM, depois, para hard drive, depois, a imagem do disquete, e, depois, o PXE, que é o, drive de rede, para dar boot, pela placa de rede, ESC, para sair daqui, da tela, em security, você pode estabelecer, uma senha, aqui na BIOS, para essa máquina virtual, e, exit, aí na opção, exit, você vai, é, exit, save in chains, e, salvar a configuração, e sair, aí, vai reiniciar, agora, aqui, você vai, clicar em CD, capturar a imagem de ISO, para instalar um sistema operacional, qualquer, aí, vamos pegar aqui, sistema operacional, window, digamos assim, que eu pegue, a ISO, do 2000, por exemplo, em 2000, é, reinicio, e, logo que ele debute, ele não capturou aqui, logo que ele debute, ele já vai, startar, por exemplo, configuração da BIOS, vou ter que revelar de novo, a hard drive, estranho, ele desfez toda a minha configuração, CD, home, hard drive, PXE, vou apertar F10, então, para salvar, aí, vai aparecer, essa opção aqui, é, save configuration, change in the sheet now, você só aperta enter em ok, e daí, já começa a instalação do sistema operacional, aí, é claro, a instalação do sistema operacional, daí, já é um assunto, sei lá, para um próximo vídeo, ou coisa parecida, né, no caso, o sistema operacional, aqui, escolhido para instalação, foi o, Windows XP, eu ia escolher o server 2003, mas, achei por melhor não, é, então, é isso, é, configuração aqui, do, do, virtual PC, é, no caso aqui, ele já deu o boot, aqui, para fazer a instalação, vou dar F3, aqui, F3, saída, configuração, pronto, aí, dá para remover aqui, depois de instalado o sistema, só remove, o, a imagem de ISO, e o sistema já vai estar instalado, aí, para vocês estarem, configurando, enfim, esses sistemas, bom, virtual PC, se você quiser fazer a instalação, é, essa configuração, do virtual PC, para instalar, tanto no server 2000, 2003, é, máquinas mais antigas, porque, nas máquinas mais antigas, é, máquinas, digamos que, com sistemas operacionais, 2003, 2000, XP, porque, o, o virtual PC, o novo, a nova versão do virtual PC, só está disponível, para, no caso, a versão 2012, parece, não me, falha, me falha a memória agora, qual é a versão mais nova, é, no caso, essas versões mais novas, elas, estão disponíveis, somente, para o Vista, Windows 7, 7, no caso, Server 2008, 2008 R2, e, Server 2012, e o Windows 8, também, então, essas configurações, só pode ser salvas, é, melhor, essas, é, essa versão nova, do virtual PC, só está disponível, para, versões mais recentes, dos, dos sistemas operacionais, da Microsoft, por isso, que eu, dei essa sugestão, aqui, de instalar o virtual PC, caso, você, use sistemas Windows, e máquina virtual, também, se você, quiser, aprender um pouco mais, sobre, virtualização, e virtual PC, então, é isso, e, com isso, encerro, este vídeo, até o próximo, vídeo tutorial, aqui, na Lake in Faces, Lake in Glass, no fórum, até a próxima semana, e, até mais. Tchau, Amém.